Filhote Fu Chute forte, Rumble Obrigado, Ryder Para mais um Talvez devesse A possibilidade da Filhote Fu Antes que acabem as tábuas Os filhotes estão trabalhando bem Já estão prontos pro exame da Pai chamar Ela Isso é fantástico, fazendei Eu tô mais impressionada com o Marshall Tá aprendendo a se mover tão silenciosa De quanto um rato Ouviu isso, Marshall? Marshall Procurando por mim? De onde você veio? Eu me movo mais silenciosamente do que um rato Tudo que eu faço é totalmente esperado Acham? Eu tô bem Mas eu não esperava por isso Rio enquanto ainda podem A minha equipe de gatinhos catastróficos Ganhará a faixa má Ela antes daqueles gãezinhos irritantes Filhotes, estão todos preparados Vocês treinaram duro e conhecem os movimentos Hora de ganhar as suas faixas amarelas Nós vamos conseguir Faixa amarela, lá vamos nós Isso, tá no barco Com certeza Oh, tão poderosa Mas ainda adorável Não é mesmo, Galinheta? Bem-vindos, Patrulha Canina Bem-vindas, Prefeita e Galinheta Alunos, estão preparados? Comecem! Eu vou... Desculpe, Sensei Um pouquinho Alé de coa Atchuu Gatinhos A minha equipe de gatinhos gráficos Vai apertar o gato jitsu É claro que o gato jitsu É bem melhor do que o filhote fu Olha, na verdade, Prefeito Filhote fu é demais Gato jitsu é papão O quê? E não há nada igual ao cocorico aqui do Não se trata de qual arte é superior O objetivo é que todos os filhotes Gatinhos e Prefeitos Deem o seu melhor Exato Eu tento dar o meu melhor Mais do que qualquer um Exceto por mim Eu tento dar o meu melhor ainda mais É hora dos gatinhos Tentarem dar o seu melhor Gatinhos? Legal, gatinhos Aqui, vou te mostrar como um mestre de filhote fu Usa, tirolesa Você tá bem, Marshall? Claro Um mestre de filhote fu sabe exatamente onde aterrissar Quando cai acidentalmente Em seguida teremos a parte da disputa do exame de faixa Chase Zuma Comecem Ah, brincadeirinha Olha, o que é isso aqui? Um pergaminho especial? O que teria de tão especial aqui? Prefeito Hand Pergaminho interessante Eu só tava